Bic de Paz. Pois bem, e representantes de Verão Simondilhane questionam os mecanismos adotados pelo Conselho Constitucional e falam de uma recontagem. Dércio Alfazema e Vítor da Fosseca já esteve aqui a mencionar este ponto, que a recontagem poderia provavelmente ser uma das soluções. Como é que olha para esta situação Alfazema? Não, neste momento, primeiro dizer que foi muito importante este encontro. Foi um encontro muito pedagógico, muito didático, tanto todos envolvidos e nós que acompanhamos também fomos aprendendo bastante, porque é preciso também clarificar sobre o funcionamento do próprio Conselho Constitucional. Andamos todos aqui a dizer que os resultados estão a demorar e tal. Era preciso perceber porquê, e isto também foi uma oportunidade para se esclarecer. Agora, aí está a diferença entre uma impugnação feita a partir do distrito e uma impugnação feita a partir da centralização. No distrito, era muito fácil e havia uma grande probabilidade de se avançar para a recontagem. Mas esta possibilidade já é muito reduzida quando estamos a impugnar a deliberação da centralização. Portanto, foi feita ao nível da CNE. Então, quantas urnas teriam que ser requisitadas? E nem haveria tanto espaço para tantas urnas no Conselho Constitucional. Ou seja, seria uma espécie de repetição de contagem de todo o processo eleitoral. Nem haveria de existir sequer capacidade humana para esse exercício. Por isso, é muito importante esta questão da impugnação ao nível do distrito. Portanto, essas possibilidades de recontagem, essa expectativa do Podemos seria melhor correspondida e satisfeita no distrito do que agora na fase de centralização. Agora, em termos de... Não, o que aconteceu é que o Podemos nem sequer fez uso dessa figura. O Venâncio Mundial, através do seu mandatário, também nem sequer recorreu aos tribunais distritais. Por isso é que criou a sensação de que tanto o Venâncio como o Podemos estavam satisfeitos. Por isso é que não foram recorrer. Mas, portanto, no fim, eles disseram que, olha, nós não estamos satisfeitos com a deliberação. Agora, com a centralização. Essa deliberação da Comissão Nacional de Eleições é o que está em causa para o Podemos. O Podemos agora já não pode vir apelar que tem que haver recontagem dos 500 quilos que levou para o Conselho Constitucional. Então, essas são as diferenças. Está certa e faz todo sentido o pronunciamento do Conselho Constitucional. E o pronunciamento do Podemos também é incompreensível. Mas cada um está a falar... Um está a falar de uma coisa, o outro está a falar de outra. Agora, pode ser que no final tenha o mesmo fim. Mas recontagem num contexto em que se questiona a deliberação da centralização, quando nós sabemos que nem mesmo a própria Comissão Nacional de Eleições não fez a recontagem do voto com base nas urnas, mas sim com base nas atas editais, portanto, seria praticamente impraticável para o Conselho Constitucional.